O ID Jovem ganhou uma nova versão. Agora, além de descontos culturais e em transportes interestaduais, o aplicativo traz políticas públicas para a juventude, material de estudo para o Enem e os canais de denúncia do governo. A Fernanda, de 17 anos, tem aproveitado o desconto de 50% nos ingressos do cinema e do teatro desde agosto, quando se cadastrou no programa Identidade Jovem. O documento, para jovens de baixa renda, também dá direito à meia entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e desconto no transporte interestadual. Ele possibilita que os jovens tenham mais possibilidades, porque antes não existia isso, a gente tinha que pagar do nosso próprio bolso. E com o ID Jovem a gente paga bem menos. E agora o ID Jovem tem novidades. Foi lançado um novo aplicativo que, além dos descontos, traz os editais e programas do governo para a juventude, cursos e questões do Enem e os canais de denúncia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Disque Direitos Humanos, mais conhecido como o Disque 100 e a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A população vai conhecer agora, de perto, as políticas para a juventude do governo federal. O governo federal tem feito muito para essa clientela. Então o aplicativo vai dar acesso a informações em tempo real, eventos e o que está sendo feito. O benefício não é só para estudantes, mas é preciso ter entre 15 e 29 anos de idade, renda familiar mensal de até dois salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. De acordo com o governo, 13 milhões de pessoas atendem a esses requisitos e podem solicitar o documento. Até setembro deste ano, foram geradas mais de 2 milhões e 300 mil idade jovens. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS.